Eu tive o maior prazer de receber o Tardã na minha casa, porque eu acho que é o dever da gente como cidadão promover os políticos, os bons políticos. Mas ele aqui lembrou muito bem a colocação de defesa do consumidor. A gente tem que pensar que nós somos aviltados o tempo todo. As empresas fazem o que querem com a gente, sem o menor problema. Se é um plano de saúde, te aumentam sem falar. Se é um telefone, eles fazem o que querem com você. Minha mulher acabou de ter um problema de telefonia. É tudo assim. E o Tardã representa, e eu estou vendo, nesses três anos estamos pugnando juntos, representa toda uma defesa disso. Além de ser um brilhante advogado e profissional, eu queria pedir a vocês pelo que eu conheço o voto de vocês do Tardã. Ele é o número 43444. E ele brinca e a gente brinca, antes tardando que nunca.